Sem muito assunto, o Henrique vai dizer 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 Oi, tudo bem? Quero sarrar em você Oi, tudo bem? Quero sarrar em você Olha pro Henrique deixa a porra da bunda a mostra Olha pro Henrique, deixa a polpa da bunda, mostra Vem que nós te soca, vem que nós te bota Passou na frente do Henrique com o nariz empinadão Se passar de novo está achando, Henrique vai dar tapão Se passar de novo está achando, Henrique vai dar tapão Sem muito assunto, o Henrique vai dizer Oi, tudo bem? Quero sarrar em você Oi, tudo bem? Quero sarrar em você Sem muito assunto, o Henrique vai dizer Sem muito assunto, o Henrique vai dizer Oi, tudo bem? Quero sarrar em você DJ Henrique de Ferraz Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!